O amor é um manto revolucionário, quem vive amando, dando amor e sendo amado, colhendo o que lhe é oferecido, e a si mesmo se coloca o ofertado, se este está não. Veste o manto sagrado, que ao que ama o infinito faz destino, de Deus e os deuses, sim, é o mais querido, mesmo no escuro, seu sentir é iluminado. Não será jamais ser um mal tocado. Olá, boa noite, veja os destaques do Brasil TV. A polícia do Rio prende o principal suspeito de matar o ator Jeff Machado. Bruno de Souza Rodrigues foi encontrado no Morro do Vidigal, depois de duas semanas de buscas. Na região metropolitana do Recife, a chuva nos últimos dias deixa comunidades ilhadas e famílias desalojadas. Tubulação de esgoto, de shopping, estoura e líquido corrosivo atinge duas mulheres e uma criança em Belo Horizonte. E ainda no Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, as ações no Acre para sensibilizar a população. Quinta-feira, 15 de junho, agora no Brasil TV. A polícia prendeu no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio, Bruno de Souza Rodrigues. Ele é o principal suspeito da morte do ator Jeff Machado. O Bruno estava desaparecido, estava foragido desde o dia 1º de junho, quando a polícia decretou a prisão dele. O outro suspeito do crime, Geander Vinícius, está preso desde o dia 2º de junho. O principal suspeito da morte do ator Jeff Machado estava escondido no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio. Bruno foi algemado pelos PMs e logo depois colocado dentro do camburão. Com ele havia anotações pessoais e dois celulares. Para tentar passar despercebido e não ser notado, Bruno tirou a barba. Estava mais magro, com o rosto mais fino e abatido. Os passos de Bruno estavam sendo monitorados pelo setor de inteligência da Polícia Civil. Os agentes descobriram que ele estava hospedado num albergue na parte alta do Morro do Vidigal há oito dias e que se registrou com um nome falso. Descobriram também que ele chegou a circular por outros bairros, como Leblon e Ipanema. De acordo com a investigação, Bruno vendeu um imóvel durante o período em que esteve foragido. E foi com esse dinheiro que conseguiu se sustentar para planejar a fuga. Os telefones foram fundamentais para a localização do produtor. A polícia diz que Bruno trocou os chips do celular para tentar não ser monitorado. Até o dia 31 do mês passado, a polícia diz que ele ficou escondido na casa de um amigo, na Zona Oeste. Imagens de câmeras de segurança registraram a rotina dele nesse endereço. Os investigadores só voltaram a ter notícias do produtor no último dia 7, quando descobriram que ele estava no Vidigal. A mãe do ator Jeff Machado recebeu a notícia da prisão de Bruno por telefone. Maria das Dores mora em Araranguá, em Santa Catarina, e disse que ficou o mais tranquilo agora que ele foi encontrado. Que ele seja punido por tanta crueldade, porque é um bandido sanguinário, é um perigo esse homem. Até na última hora, se fazendo de amigo e tudo. A família ficou quatro meses em busca do ator Jeff Machado. Ele desapareceu no dia 23 de janeiro e o corpo só foi encontrado no dia 24 de maio, dentro de um baú escondido nos fundos de uma casa, na Zona Oeste do Rio. Estava enterrado e concretado a mais de dois metros de profundidade. Jeff tinha 42 anos. Peritos do IML encontraram um fio de telefone em volta do pescoço dele e sinais de estrangulamento. Bruno era considerado amigo do ator. Os dois ficaram bem próximos durante a pandemia. Foi ele quem fez um dos registros de desaparecimento de Jeff na delegacia, para despistar a polícia. No dia seguinte, ele prestou o depoimento e, três dias depois, acompanhou o irmão de Jeff na delegacia. No início do mês, a justiça decretou a prisão de Bruno e de um outro suspeito pelo crime. No dia seguinte, a polícia prendeu o Geander Vinícius da Silva em casa, na Zona Oeste do Rio. Em depoimento, o garoto de programa admitiu participação na morte de Jeff e contou à polícia que o produtor Bruno de Souza premeditou o crime. Um plano cruel que envolveu mentiras e falsidade. Segundo as investigações, Bruno sublocou a casa onde o corpo de Jeff foi encontrado. E ainda estava com os cartões do banco, as chaves do carro e da casa do ator. De acordo com a polícia, Geander e Bruno mataram Jeff dentro da casa dele, em Guaratiba, e levaram o corpo num carro para Campo Grande. Jeff cuidava de oito cachorros que tinham chips de identificação. O abandono dos cães nas ruas também foi um sinal de que algo grande havia acontecido. Desse jeito, os investigadores identificaram que os animais resgatados eram de Jeff. Descobrindo o tutor deles, a polícia chegou a detalhes do crime. Os dois suspeitos já tinham admitido ter participação no crime, mas disseram que apenas esconderam o corpo e não mataram o ator. Numa das linhas de investigação, Bruno teria cobrado 20 mil reais para que Jeff conseguisse um papel numa novela. Segundo depoimentos de amigos, Jeff começou a cobrar o resultado ou queria o dinheiro de volta. A polícia acredita que a prisão de Bruno leve a investigação para a fase final e vai investigar se o produtor teve ajuda para se esconder. O que nós temos que apurar agora é se houve um favorecimento pessoal, se alguma pessoa o apoiou nessa nova fase dele de foragido. Se alguém forneceu o rosto, se alguém permitiu a entrada dele na comunidade, enfim. Isso é algo que será ainda apurado. A investigação está prosseguindo quanto a isso, mas nós sabemos que ele vendeu uma casa, então ele acabou de vender uma casa ou a residência que ele tinha em conjunto com o companheiro dele e ele recebeu pela venda dessa casa. Então ele teve uma entrada de dinheiro para que ele se sustentasse ao longo desses dias e até mesmo sustentar a investigação. Nós estávamos esperando alguns laudos, algumas pequenas diligências para que seja encaminhado para a justiça sem nenhuma pendência. Bruno ficou em silêncio durante o depoimento à polícia e pediu apenas para ligar para a mãe. O advogado de defesa alega que o Bruno participou apenas da ocultação do cadáver congeander Vinícius e acusa um terceiro suspeito de matar o ator. A tese de que existe uma terceira pessoa envolvida no assassinato já foi descartada pela polícia. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul investiga possíveis fraudes em licitações envolvendo empresas e a Secretaria Municipal de Obras de Campo Grande. Uma ação hoje cumpriu mandados de busca e apreensão. Oi, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Brasil TV. Agentes cumpriram 19 mandados de busca e apreensão, alguns deles aqui na sede da CISEP, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande. Essa operação mira empresários e secretários municipais numa possível atuação de organização criminosa de 2017 para cá na prática de crimes como o peculato, que é quando o agente público usa o cargo para benefícios próprios, além de corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro em contratos para a manutenção de vias não pavimentadas em Campo Grande e também locação de maquinário, que ultrapassam o valor de 300 milhões de reais. A operação deflagrada hoje foi batizada de Cascalhos de Areia. Por meio de nota, a Prefeitura de Campo Grande se manifestou dizendo que está à disposição da Justiça para esclarecimentos. Caio Tumeleiro, para o Brasil TV. No Maranhão, 16 postos estão sendo monitorados por agentes do IBAMA e da Polícia Federal na Operação Arariboia Livre, que vai durar 15 dias. Até o momento, 14 serrarias já foram fechadas. A operação chega no quarto dia com 14 serrarias fechadas. Hoje, agentes federais percorreram a zona rural de Grajaú, na terra Arariboia. Na aldeia Bacurizinho, um caminhão que transportava madeira ilegal foi destruído pelos agentes, que também destruíram galpões onde estavam armazenadas toras e madeiras serrada, que foram extraídas de forma ilegal. A operação, que começou na última segunda-feira, envolve mais de 150 agentes federais. Até agora, quatro pessoas foram presas. A operação se concentra principalmente na cidade de Grajaú, mas também se estende às cidades de Buriticupu e a Amarante do Maranhão, que estão dentro da terra Arariboia. Leiliane de Araújo, de Imperatriz, para o Brasil TV. A gente fala agora dos casos de febre maculosa em São Paulo. Hoje, o Instituto Adolfo Lutz confirmou a quarta morte pela doença. A adolescente de 16 anos, que também esteve numa fazenda em Campinas, no interior de São Paulo. Outras duas pessoas estão internadas com suspeita de febre maculosa. O resultado do exame PCR de Erissa Santana, que morreu na terça-feira, deu positivo para a febre maculosa. Ela tinha sido internada no dia 9 de junho. Nessa semana, o Instituto Adolfo Lutz já havia confirmado a mesma causa de morte para Douglas Costa, Mariana Giordano e Evelyn Caroline Santos. Douglas, Mariana e Evelyn participaram de uma festa no dia 27 de maio, em uma fazenda em Campinas, no interior paulista. O estacionamento estava em um local de grama alta, é uma zona rural, e a gente não podia imaginar que uma fatalidade dessa viria a acontecer no momento em que a gente estava saindo para comemorar. Erissa não foi na festa. Segundo a família, o pai dela prestou serviços para o evento, e a adolescente o acompanhou em uma das vezes no local. A fazenda é usada para eventos como shows e casamentos, com capacidade de até 20 mil pessoas. Segundo a Prefeitura de Campinas, outros dois possíveis casos de febre maculosa estão sendo investigados. Uma mulher de 40 anos e outra de 38. As duas estão internadas. A letalidade da febre maculosa é alta, principalmente porque muitas vezes o diagnóstico demora, e o tratamento só é eficaz quando iniciado diante dos primeiros sintomas. Uma pesquisa subsidiada com dinheiro público aqui no Instituto de Ciências Biomédicas da USP pode oferecer um bom caminho para controlar a doença. Uma vacina que mata o principal vetor da febre maculosa. A pesquisa é da Marcele Nassá, com orientação da professora Andréa Fogaça. A ideia é desenvolver um imunizante veterinário para os animais silvestres, como capivaras, mas também para os animais domésticos. Nos testes já feitos, as pesquisadoras colocaram anticorpos contra uma proteína fundamental para a sobrevivência do carrapato. Quando o carrapato se alimenta do sangue de um bicho imunizado, ele morre. Por que é anticarrapato e não para o humano? O número de casos da doença é pequeno em humano, e o humano é um hospedeiro acidental. Os hospedeiros preferenciais dos carrapatos são animais domésticos e silvestres, equinos, capivaras, o cão. Então, dessa forma, a gente controlando a densidade populacional dos vetores de febre maculosa brasileira, diminui o número de casos. Os resultados já foram promissores. Mais de 90% dos carrapatos que ingeriram o inibidor da proteína morreram. A pesquisa ainda precisa verificar se essa substância da vacina não é tóxica para os animais. Para quem frequenta as regiões onde há presença do transmissor da doença, a dica é procurar um médico imediatamente se apresentar sintomas como febre repentina e dor de cabeça. E saliente para o profissional que está te atendendo, que você ou foi picado por carrapato ou esteve em área em que tenha presença de carrapato. Não se automediquem e não realizem o tratamento profilático. Não existe tratamento profilático para febre maculosa. Procurem o médico. A Prefeitura de Campinas disse que a Fazenda Santa Margarida só vai poder voltar às atividades depois de apresentar um plano de contingência ambiental e que foi notificada pela falta de sinalização quanto ao risco da febre maculosa. A Fazenda Santa Margarida disse que mantém um rigoroso processo de manutenção e cuidados em relação ao espaço. A Organização da Feijoada do Rosa disse que está à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento que se mostre necessário. Hoje, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal anunciou que vai monitorar o estado de saúde de moradores de Brasília que estiveram nessa mesma feijoada em Campinas. No segundo dia, seguido de chuva forte na região metropolitana e zona da Mata de Pernambuco, moradores enfrentam alagamentos e casas ilhadas. Uma das cidades mais afetadas é o Jaboatão dos Guararapes, onde a Secretaria de Defesa Civil registrou 20 deslizamentos de barreiras sem vítimas. No bairro da Vila Rica, os moradores acordaram assustados. O nível do rio Jaboatão subiu muito e a força da água deixou a vizinhança em alerta. No bairro da Moribeca, perto do eixo da integração, um homem precisou improvisar uma tábua de madeira para atravessar dois cachorros que estavam ilhados na rua Indaiá. Na estrada da Moribeca, esse carro tentou passar e ficou preso no alagamento. Muita água também em Marcos Freire. A rua Alambari parecia um rio. Moradores não conseguiram sair para trabalhar e tiveram prejuízos. Logo cedo, às seis da manhã, o morador Eric Moura filmou o bairro tomado pela água. Na Avenida Fernandes Vieira, também em Marcos Freire, o homem e a mulher atravessaram a via com a água na altura do joelho. Em Jaboatão dos Guararapes, o rio também transbordou. Isso daqui é um campo de futebol que está submerso. Aquela barra ali tem aproximadamente dois metros e meio de altura. A água chegou pela metade. Dona Edneide passou a noite trabalhando no Hospital Otávio de Freitas. Ela é enfermeira e ficou chateada porque não conseguiu chegar em casa. Rapaz, 20 anos que eu moro aqui, isso nunca aconteceu. É desse campo ficar desse jeito de água. Eu vou tentar passar, vou tentar. Das outras vezes tem corda. Essa hora, ninguém não botou corda ainda. Eu vou sem corda mesmo, vamos embora. Porque eu fico estressada com um negócio desse. A pessoa trabalha, cansado. Aí quando chega aqui, tem que vir a pé porque não tem onde do que entre e ver. O entregador de aplicativo também não conseguiu voltar para casa por este acesso. Rapaz, vou ter que arrodear para ir pelo R11, que está menos escrito que para o lado de lá. Estava vendo aqui na página, estava menos escrito que para o lado de lá. A pessoa tenta passar com moto aí, né? Fica foita e a correnteza leva. Aí infelizmente tem que voltar, né? Alguns motoristas de caminhão arriscaram. É o GE, tem que fazer a entrega. Você trabalha com o quê? Está com a entrega aqui no caminhão? Isso, positivo. Entrega no caminhão aí, tem que fazer. Você veio de onde? Eu estou vindo de São Paulo. Vai arriscar? É o GE, tem que fazer a entrega. Vai entregar o quê aí? Essa carga é de quê? É, 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 Shark. Tem que entregar aqui, porque tem ainda mais três entregas para fazer. Tem que ir aqui, tem Rio Grande do Norte para mim, e Fortaleza. Mais de 20 mil pessoas moram no conjunto Marcos Freire. Para muitos, o jeito foi caminhar de mãos dadas e passar com a água na altura do joelho. Moreno foi outra cidade atingida pela chuva na região metropolitana do Recife. O nível do rio Jaboatão subiu e inundou várias ruas da cidade. O abastecimento de água por lá foi suspenso pela Compesa. De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento, a suspensão temporária foi por causa do nível alto do rio Jaboatão. Técnicos verificaram que o equipamento que faz o bombeamento de água para a cidade foi arrastado pelas águas. Equipes percorrem de barco o rio na tentativa de encontrar a bomba. Ainda não existe uma previsão para o retorno do abastecimento da cidade. A gente falou ontem da queda de temperatura no Acre e, infelizmente,